O que é isso? O que é isso? Então vamos aí fazer essa grande abertura aqui de caixas pra ver os itens que a gente consegue, tá? E se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo! Então vamos começar com essas primeiras aqui, ó. Vamos ver... Legal, ó, bastante pontos aí, beleza? Eu não sei, provavelmente meu inventário vai encher. Então deixa eu entrar aqui. Caramba, veio bastante coisa, hein, mano? Só em algumas caixas aí que a gente já abriu. Eu vou guardar aqui as coisas, porque o inventário está cheio, beleza? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se aqui tá... Deixa eu colocar essas coisas aqui. Tudo que a gente ganhar eu vou colocar aqui. Beleza? Deixa eu passar algumas caixas pra cá, pra não encher o inventário tão rápido, né? Beleza? E comenta aí também se vocês fazem isso, beleza, galera? Se você junta as suas caixas, se vocês já vão... Ó, aqui é da Drills ainda, beleza, galera? É da antiga Drills. Ó lá, ganhamos bastante pontos aí de clã, tá? Que a gente consegue comprar as coisas ali na nossa camp, né? No caso, ó, bastante Fórmula RD. Ó, mais um aqui. Vamos abrir essa caixa. Mano, muita coisa vem mesmo. Vamos ver essa daqui, que é aquela de resgatar. Ó, pontos de camp aqui do clã eu tô ganhando um monte, tá, galera? Com isso vai dar pra eu poder ganhar muito ouro, tá? Vou mostrar pra vocês aí como é que faz pra gente ganhar ouro. Com esses itens aqui da camp, tá? Ó lá, show de bola. Vamos colocar mais aqui. Abrir seis caixas. Ó, skill points a rodado. Skill points. Muita peça legal aí, tá, galera? Ó, vai mostrando aí pra gente aí. Então essas caixas valem muito a pena, ó. Beleza? Vamos abrir mais um aqui. Cadê? Três caixas. Eita, aqui, ó, mano. Agora eu vi o polímer. E veio também aí o hard aluminum alloy, né? Show de bola. Vamos ver se dá pra gente abrir mais três caixas. Vai lotar meu inventário de item aqui. Gostei, ó. Plástico. Show de bola. Deixa eu já guardar essas coisas aqui pra não encher, rapaz. É muito legal, tá, galera? Se você juntar, é porque quando você... Opa, deixa eu colocar essas... Colocar tudo pra cá. Quando você abre, você não sente assim tanto a diferença, né? Deixa eu colocar essas coisas pra cá. Você não sente assim tanta diferença quando você abre uma por vez. Vamos ver aqui. Agora quando você abre tudo... Tem uma sensação diferente, tá, galera? É muito bom. Parece que você ganhou um monte de itens. Vamos colocar essas aqui também. Essa daqui é de boss, né? Ó, filme fabric. Muito bom. Tá? Polyester. Caramba, mano. Muito legal mesmo. Vamos ver essa daqui, o que vai vir. Nossa, tactical. Bullet prof. Nossa, ganhei dois tactical aqui, hein, galera? Mô, mano. Isso aqui é bom, hein? Agora eu tô começando a gostar. Ó lá, também. Mano, muitos itens legais. Deixa eu... Deixa eu abrir essa daqui. Aquela ali que tem 18. Depois eu abro. Deixa eu ver. Já juntou com essa daqui. Vamos ver essa de... Aqui também. Ó, mais um bullet prof, mano. Tô com um monte agora, hein? Tô com um monte. Mano, muito legal mesmo. Os itens que ganha. Vamos ver. Aqui, skill points. Beleza. Show de bola. Vamos abrir essas outras duas aqui. Polymer. Polymer. Veio bom. Plástico. Tá bom. Um monte de skill points. Mano, esse aqui tá me ajudando muito, hein? Até lá. Vamos lá. Mais um filme febre, que já viu três. Tá, galera? Então, ou tanto de item que já veio aqui. Depois a gente vai juntar tudo. Vamos abrir mais um aqui. Esse aqui veio seis mil dólares. Nossa, a contribuição ali da camp. Muito legal mesmo. Vamos colocar essas dezoito caixas. Deixa eu liberar um pouco mais do espaço que tem aqui. Aqui. Aqui, eu acho que tá nessa primeira, né? Nossa, tem mais caixa aqui, hein? Tem mais caixa. Deixa eu já juntar esses itens aqui. Vamos colocar todos pra cá. Beleza. Tranquilo, mano. Muito bom. Já encheu aqui também. Então, deixa eu abrir essas outras... Mano, deixa eu ver se eu... Se eu tenho algum outro baú aqui. Tá tudo full. Tá tudo full. Tá tudo full. Deixa eu ver se tem um aqui pra baixo vazio. Ó, tem um aqui embaixo que tá vazio. Então, eu vou colocar essas coisas aqui nele. Depois eu vou juntar tudo. É só até abrir essas caixas aqui. Caramba, mano. Muito item mesmo, viu, galera? Quando eu vou... Que nem eu falei. Quando você vai abrindo uma por uma, você não sente assim tanta... Tanta diferença. Quanto agora. Beleza? Deixa eu pegar essas outras aqui pra ver os itens que a gente consegue com eles também. Show de bola. Vamos abrir essas dezoito caixas aqui agora, hein? Nossa, mano. Olha. Vamos abrir essas outras aqui. Vamos abrir logo tudo essas caixas. Que eu acho que vai caber numa inventária. Ele vai mostrar aí os itens que aparecem, ó. Então foram esses aí, mais os itens. Vamos abrir essas aqui também, tudo. Dá pra gente vender, né? Mas eu vou abrir isso aqui. Nossa, mano. Muito legal. Vamos abrir esses dois aqui também. Três, né? No caso. Então foram esses os itens aí que a gente conseguiu nele, ó. Muito legal mesmo. Deixa eu ver se eu consigo juntar tudo aqui. Pelo menos eu mostro pra vocês aí. Beleza? Então conseguimos isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Vamos ver se eu consigo pegar todos esses itens. Aqui também. É. Teve esses quatro itens aqui também que a gente conseguiu, né? Deixa eu ver se eu consigo juntar o máximo possível. É, lotou. Não dá mais. Eu tenho que ir lá comprar também o... Mais espaço aqui, né? Ô caramba, acabei saindo daqui. Cadê? Onde que tá o outro gabinete? Tá lá embaixo. Aqui. É, galera. Então foram esses os itens aqui, ó. Ainda tem mais itens aqui. Show de bola. Um monte de coisas que a gente conseguiu aqui. Bullet Prof. Que eu tô precisando pra poder fazer algumas coisas aqui. E TATICAL também consegui bastante. Vou tirar um print aqui. Então foi isso, tá, galera? Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês fazem esse procedimento de guardar a caixa e abrir tudo de uma vez. Agora eu já não vou juntar, né? Eu vou abrir todas. Eu tava juntando bastante ali, mas acaba que eu... Que... Que gasta muito espaço aqui, né, galera? Então, se inscreve no canal. Marque as notificações. Vários vídeos aí de Life After. Vários vídeos aí no canal, tá? Marque as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Falou! Tchau!